Muito bem, então o que a gente quer fazer agora é o que? Fala pra mim. A gente quer achar os parâmetros θ dos nossos... Pode até ser θ vetor, não vou escrever mais vetorzinho, mas θ é um vetor, tá? Ele é bold. Ele pode ter mais θ1, θ2, etc, θk, k componentes de parâmetros. A gente quer achar os parâmetros que otimizam algum critério pro nosso segmentator. Só voltando a história, a gente tem a segmentação, tem o sinal assim, 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 assim. E a gente viu vários métodos, vários, alguns métodos que fazem a segmentação do sinal. Ou seja, eles vão lá e são capazes de dizer que aqui tem um breakpoint, aqui tem um breakpoint, aqui tem um breakpoint, aqui tem um breakpoint. Muito bom. Aí a gente explorou os sinais que... métodos que diminuem esse ruído e que, sei lá, que fazem uma regressão aqui, que fazem isso, que fazem aquilo, que fazem aquilo outro. Mas todos eles tinham parâmetros de entrada. E esses parâmetros, em geral, estão associados com a sensibilidade que o método tem pra achar esses breakpoints. Idealmente, no mundo ideal, um método aplicado a esse sinal que eu acabei de desenhar aqui, acharia justamente aqui, aqui, aqui e aqui só. E pronto. Mas a gente sabe que se você pegar e abusar dos parâmetros, ele vai achar aqui e aqui, aqui e aqui, aqui também, aqui. Além desses aqui que tinha que ter achado mesmo, esse e esse. Ele vai achar aqui e aqui, vai achar aqui e aqui, vai achar em todo quanto é lugar. Se você deixar ele muito... se você usar parâmetros muito, digamos assim, sensíveis, que deixem muito sensível a coisa, ele vai achar breakpoints em todo quanto é lugar. Isso não é bom. Se você usar parâmetros, sei lá, diferentes... Vou fazer de novo esse sinal aqui. Diferentes que... Diferentes desses que são muito restritivos, talvez ele ache esse, ache esse, mas nem, sei lá, nem esse. Esse ele não ache. E ache esse e pronto. O que também não é bom, certo? Ele está sendo muito restritivo. Isso aqui é alguma coisa aqui no meio. E como é que a gente estava fazendo até agora para achar o teta mágico, o teta estrela, tal que faz justamente o que a gente quer? A gente estava chutando. Muito bem. Não vai dar para ficar fazendo isso, certo? A gente precisa de um jeito automatizado de achar parâmetros ótimos. A gente precisa achar qual é o parâmetro que faz o que a gente quer. Mas é para isso que a gente precisa matematizar o que quer dizer o que a gente quer. Então a gente precisa ter uma função objetivo no mundo da otimização. Isso é chamado função objetivo. Então a gente precisa ter uma função objetivo que vai ser otimizada. 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 Função. Função a ser otimizada. A gente precisa disso. Então a ideia é que um teta, um teta qualquer que você escolha, ele gera uma segmentação que por sua vez gera algum endpoint, ele gera algum tipo de, ele tem algum tipo de característica, algum tipo de número, alguma coisa que você entra numa função que por sua vez será otimizada. Então, e isso aqui volta para cá. Como? Quando você chega, a gente tem que ter um jeito de, dado esse número, ter uma ideia de quão longe ele está do que a gente quer e falar, não, está muito longe, então muda um pouquinho esse teta. Vai mais para a direita, mais para a esquerda, até que finalmente ele converge, vai parar em algum lugar que você fala, agora sim, melhor que isso, eu não sei fazer. Está ótimo. Ótimo. Certo? Deu para entender? Um jeito de fazer isso, se você definir a função critério, vamos supor que você já tenha uma função critério, uma função objetiva a ser otimizada. Você pode simplesmente, bem naivemente, percorrer todo o espaço de teta, todo. Percorrer todo o espaço de teta. Se você tivesse um teta que é um teta, teta vetor, um teta 1, teta 2, teta 3, por exemplo. Faz de conta que são três parâmetros que definem o método de segmentação. Seu método de segmentação X tem três parâmetros de entrada, tá? A força do não sei o que lá, o mínimo do não sei o que, e a quantidade de sei lá o que mais. Três parâmetros. Em última instância, se você tem um critério de otimalidade já, você pode simplesmente fazer um for, teta 1 em, sei lá qual é o espaço do, vamos chamar de teta 1. Todo o espaço que teta 1 pode percorrer. E aí você põe outro for encaixado que vai em teta 2. Teta 1 em, teta 2 em, teta 1 2. E depois outro for encaixado em teta 3 em, teta 1 3. E aí finalmente aqui você faz a sua segmentação com teta 1, teta 2, teta 3, certo? E fica fazendo, 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 percorrendo todo o espaço possível, fazendo, fazendo, fazendo e sempre perguntando se faz a segmentação e pergunta se é melhor. Pergunta se é melhor do que o anterior. Isso é naíve. Talvez, senhores, existam situações em que isso é o melhor que dá para fazer, porque não tem como fazer melhor que isso. A gente não quer fazer isso. Nós vamos aprender a fazer de um jeito um pouco mais esperto do que simplesmente varrer o espaço inteiro. Porque imagina, isso aqui é 3D. Então você tem aqui teta 1, teta 2 e teta 3. Para cada pontinho nesse espacinho, você calcula uma segmentação. E eu estou assumindo que, dado uma segmentação, você tem um número associado a ela, algum número para você comparar com o seu ótimo e falar assim, para depois você saber se esse ponto ficou melhor que esse, se ficou melhor que esse, se ficou melhor que esse. Que a gente já vai ver daqui a pouco se é isso mesmo. Eu estou assumindo por enquanto. Você vai ficar percorrendo isso aqui tudo? Não vai, né? Pode ser, dependendo dessa situação, dependendo de como é a sua função de otimalidade, e não dá para fazer isso sempre, você pode garantir que, bom, se aqui está pior, não adianta ir para cá, porque para cá só vai piorar. Se aqui está ruim, sei lá, você pode dizer a direção onde a função está melhorando. Supor que você fale assim, ó, aqui está melhorando para cá, aqui está melhorando para cá, aqui está melhorando para cá. É como se você desenhasse um... Tá, isso aqui ficou meio zoado, peraí. Vou fazer outra coisa para ficar... Didático. Didático, muito bom. Então, para cada ponto desse, cada pontinho desse, pode dizer para onde que melhora. Em qualquer ponto, para todas as direções possíveis, você fala, ó, nesse ponto, melhora ir para lá. Nesse ponto, melhora ir para lá. Nesse ponto, melhora ir para cá. Você pode... Você pode, lógico, você não vai calcular isso para todos os pontos, porque se fosse calculado isso para todos os pontos, já calculava o que era o melhor, ele pegava e pronto. Mas, suponha que você tenha uma função, uma função objetivo, que é uma função que tem uma expressãozinha e, portanto, te permite calcular para onde está a direção de melhor, onde está a direção de melhor em cada ponto. De modo que você tenha uma função que faça uma coisa assim, que tenha um campo de vetores, setinhas que falam assim, olha, é como se você tivesse para cada pontinho calculado qual é a direção de melhor, mas você não vai calcular para cada pontinho, porque você tem uma função fechada, que é só fazer algum procedimento matemático e já te dar esse campo vetorial. Vamos supor que você tivesse isso, tá bom? Ainda não falei como faz isso, mas vamos supor que você tivesse. Não seria muito legal? Porque aí você pode imaginar, imagina bem... Só a ideia, tá? Você larga a sua bolinha aqui e ela vai meio que escorregando nesse... Até chegar num ponto ótimo. Senão seria realmente programação dinâmica? Programação dinâmica é uma técnica. Programação dinâmica não... Então, a programação dinâmica, ela usa esse tipo de ideia, mas não é exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, não. A programação dinâmica... Vamos lá. Programação dinâmica. Dynamic Programming. Ela tem duas características importantes, que é... Tá, depois eu vou dispensar. Que tem duas características importantes. O seu problema tem que ser divisível em subproblemas e a soma dos problemas... A composição do subproblema, do ótimo dos subproblemas, é o ótimo global. Não é exatamente o que nós estamos fazendo, tá? Enfim, depois você dá uma olhada nisso aqui. Não é exatamente o que nós estamos fazendo, mas é relacionado. Porque aqui, você não vai ficar... Aqui, você não vai calcular ponto a ponto para descobrir que daqui tem que vir para... Você não vai fazer assim, ó. Você não vai falar aqui... Quando eu te largar aqui, você não vai falar... Ah, melhor ir para cá. E você vem aqui e fala... E agora? Para onde que é melhor ir? E agora? Para onde que é melhor ir? Você não vai fazer isso. Você já vai ter esse campo... Você já vai ter uma função que diz qual é a direção que tem que ir... Qual é a direção que vai te beneficiar em cada ponto. Você já vai ter uma função que fala isso. Você não vai ficar calculando toda hora. Quer dizer, na hora que os programinhas fazem de verdade lá por dentro, eles fazem isso. Eles não vão... Se a função for muito complicada, ele não vai ter isso aqui tudo a qualquer instante. Mas se a função não for tão complicada, ele vai ter. Então, ele não precisa ficar calculando para cada ponto. Então, tem a ver, mas não é, tá? Tem a ver, assim, remotamente, mas não é a mesma coisa. Bom, dúvidas por enquanto? Está dando para entender? Isso tudo é supondo que a gente tenha uma função objetiva. Então, você não vai fazer isso aqui. Você não vai fazer um for triplo que fica vasculhando o espaço. Se for 13, mas por que se for 10, não vai rolar? Não vai dar para fazer um for décimo. E se esse espaço aqui for grande, então também não vai dar. E aí você tem que fatiar ele em... Se nós estamos no mundo discreto dos computadores, você tem que fatiar ele em vários pedacinhos para poder percorrer nesse for. Não vai dar. Mas a ideia, então, é a seguinte. De novo, aqui embaixo. Só a ideia. Só 3D. Vamos fazer 2D para ficar mais fácil. Vamos supor que fosse só 2D, tá? Theta 1 e Theta 2. Vamos supor que Theta... Era Theta 1 e Theta 2. Só tem dois parâmetros no seu método de segmentação, tá bom? E depois que você segmenta, de algum jeito você consegue gerar um número. Alguma coisa que é o resultado final desse segmentador. Se você não conseguir isso, não vai dar para fazer o que eu estou falando aqui. Você precisa ser capaz de transformar a sua segmentação em algum número. E é isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Que número é esse? Vamos supor que você já tenha isso. Você consegue transformar o seu processo de segmentação em algum número. De modo que você consiga ver a distância desse seu número para algum alvo. E, portanto, otimizar essa diferença, certo? Tudo bem? Bom, vamos supor que sejam só dois parâmetros. Você não vai fazer um for para ficar vasculhando. Você não vai fazer isso aqui. Você não vai fazer uma grade e ficar vasculhando um por um aqui, certo? E perguntar em cada um desses quanto vale a função. Cada um desses para finalmente achar que o ótimo, que o melhor de todos estava aqui. E mesmo depois de ter feito, você tem que vasculhar tudo. Não é isso que você vai fazer. O que você quer fazer é uma coisa desse tipo. Aqui. Você tem um θ1 e um θ2. Você não vai vasculhar tudo. De alguma forma, você vai definir essa função, esse número, essa função objetivo. Você vai definir de modo que você consiga saber, analiticamente, teoricamente, sem ter que fazer, qual é a direção que melhora a sua vida em cada ponto. Então, nesse ponto aqui, qual é a direção que melhora a sua vida? A direção que melhora a minha vida vem para cá. E nesse ponto aqui, qual seria a direção que melhora a sua vida? A direção que melhora a minha vida, se eu estiver nesse ponto aqui, é para cá. Imagina se eu fizesse para todos os pontos. Não computacionalmente, mas se tivesse uma fórmula aqui para cada um desses pontos, falasse para cá, 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 para... Deu para entender? Dei? Para cima, para baixo. Você imagina que, na verdade, essa função, se você seguir ela, se você largar uma bolinha aqui, se você largar uma bolinha aqui, é como se fosse uma superfície. É como se isso aqui fosse uma superfície. Se você largar uma bolinha aqui, o que ela faz? Ela faz... Vim parar aqui no meio, certo? Seria a mesma coisa que ela percorrendo... Vim parar aqui em algum lugar. Faz sentido? Os métodos computacionais bacanas, que já tem tudo pronto, você não vai precisar implementar. Eles fazem isso para você. Se você fornecer esse campo vetorial, se fornecer isso, ele, de alguma forma mística, vai achar para você esse ponto aqui. E essa forma mística não tem nada de místico, né? Porque ele vai pegar o seu ponto inicial, descobrir para onde tem que ir e andar um pouquinho. Descobrir para onde tem que ir e andar um pouquinho, até que tu, 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 tu. Ele vai... Ele vai... Você vai largar aqui e ele sozinho vai fazer o seguinte. Estou já explicando mais ou menos como os métodos computacionais funcionam, porque a gente não vai entrar dentro deles e a gente vai usar só. Mas eu estou dando uma ideia de como eles funcionam. Você larga ele aqui e ele vem para... Ele descobre sozinho quantas interações ele tem que fazer, quantos passinhos ele tem que fazer, qual o tamanho do pulo que ele tem que dar, porque se ele pular já para cá, pode ser ruim, entendeu? Aí vamos supor que ele já fez tudo isso e sabe que a história que tem que contar é essa. Sai daqui e vem até aqui. O ponto que ele tem que ir, ele calcula para baixo, ele percebe que é para baixo. E agora? E agora? E aí ele vai indo sozinho, até que chega uma hora que ele fala, ah, agora não tem mais que ir para lugar nenhum. É isso que o método computacional vai fazer, não você, tá? Você só precisa dar para ele essa região, esse campo vetorial amarelo aqui. Só que você só vai ter esse campo vetorial amarelo se você desenhar ele de uma forma que dê para calcular essa coisa amarela. Então, fazer essa função espertamente, a função objetivo, se ela for do tipo que dá para fazer essa coisa amarela, melhor, né? Se ela for uma função objetivo complicada, muito louca e tal, que não dá para fazer o campo amarelo, aí você não ganhou muito. Ainda dá para fazer melhor do que fazer um por um e descobrir qual é o ponto máximo, dá. Isso dá para fazer sim, dá para fazer melhor que isso, dependendo da função. Mas melhor ainda é se a funçãozinha objetivo que você inventar seja tal que ela se permite fazer uma coisa dessas. Então, deu para entender por que desenhar função objetivo é chave aqui? Então, vamos refletir sobre isso e a gente volta no próximo capítulo.